Ora bom dia meus amigos, sejam bem-vindos à vida de um camionista, meu nome é Dor Pum. Ora bem, 4 da manhã, vamos lá começar mais um dia, mais uma jornada. Hoje é dia 12, fevereiro 2024, segunda-feira, vamos lá começar aqui então a jornada. Houve aqui uma pequena alteração, não é normal, a pequena alteração é que a gente vai trocar de revoque, há auguros ali a seguir a Camamão Ferrar, eu tive que estar ontem à procura qual seria o melhor sítio para a gente trocar de revoque, e eu estou ali a seguir a Camamão Ferrar, está a 310 km daqui, daqui de onde a gente está até lá dá 310 km, vai dar a ajuste às 4 horas e meia, eu faço uma tiragem de 4 horas e meia, aquilo é a seguir a Camamão Ferrar, a gente vai lá, troca de revoque com o companheiro, e depois voltamos para trás, por cima de Camamão Ferrar, em Gahat, ou Ghanat, ou o que é que é a merda, vamos lá então fazer a entrega, não sei porquê, dizem que o companheiro ainda tem horário, mas eu também ainda estou aqui para entender essas coisas, a gente está aqui é para fazer o trabalho, por isso, vamos lá no tempo máximo, esta noite, não passei muito bem, não vou mentir, acordei várias vezes, várias vezes, várias vezes, ou seja, dormi de pitadinha, achei que foi um bocado de febre, de caraças, mas foi para caraças esta noite, a aplicação apartou bem, mas estava constantemente a acordar, eu acordava sem sonho, parecia que já tinha dormido bastante, não é uma boa ideia, mas com o corpo cheio de douros, e suado para caraças, ia ver as horas, ia ver as horas, tinha passado pouco tempo, mas passaram um bocado, venham a dormir outra vez, ia ver as horas, tinha passado pouco tempo, bom, e foi assim, e foi assim, até a acordar, bom, por isso, a ver se eu despacho aqui, e quero ir dormir cedo hoje, e a ver se fico melhor da porra da gripe, Isto pôr gachido aqui é chato pra carada, ontem tivemos aqui, tivemos aqui a ver café com o nosso amigo, o Daniel e a Sónia, e vamos ir ver café aí neste café aqui à esquerda, muito agradável, é bom, é bom ter assim umas surpresas, assim, de vez em quando, umas surpresas agradáveis, o Daniel, hoje foi, acho que foi a terceira vez, hoje não, este fim de semana foi a terceira vez que a gente se encontrou, afinal dava para parar aqui, mas aqui se vocês olharem, diz que é para autocarros, não é para caminhões, para ver a ideia, está aqui ó, se não é, dizia que permite estacionar caminhões, e o malta todo está aqui estacionado, é, mas ouviu, mas para a próxima já sei que posso vir aqui para Atá, e tanta gente, a polícia não vai vir aqui, dizia nada, eu acho, enfim, mas a gente lá em cima também está bom, olha, um jota carrion, com um da prima faril, e tudo ao lado uns dos outros, maravilha, humm, a plato, já saímos daqui, para lá no Temacho, temos trocado um pouco, a ver se você consegue lá chegar antes das 4h30, a ver se você consegue fazer as 4h30, a ver se você consegue fazer as 4h30, ajustes até lá, vai ser meio apartado, como é, meu, ole, sua próxima vez, velho ela vai mesmo, Mas vamos parar aqui para fazer uma pausa, houve uma pequena alteração em relação ao nosso serviço, afinal a gente já não vai trocar com o colega, de toda maneira para trocar seria a 18 km daqui mais para a frente, num parque maluco, eu nem vi que havia aqui esta área de serviço ontem quando estava à procura, mas bom, não interessa. A informação que me passaram, já não preciso de trocar o roloque, é para seguir direção a Irum, provavelmente devo trocar com alguém a Irum, eu acho, sei lá, mas já não é para trocar com aquele, por isso não tem problema. A gente agarra, vai parar aqui para fazer uma pausa, já estamos com 13h50, a gente vai parar aqui que eu quero ir... Quero ir comprar pão, e preciso de... e preciso de encher o... o garrafão d'água, né? Água de lavar a cara, lavar os dentes, lavar os osso, isso está acabado. As pessoas aqui tem... 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 tem tonelha d'água, né? Vamos ver se tem aqui... quero ir lá dentro para esse ponto de pão. Se eu entrar aqui, já não dá para entrar na área de serviço. Tento olhar aqui para as mãos do lado direito a ver se tem alguma torneira d'água. Ah, está aqui uma torneira, está... não sei se está funcionando. Quando eu acabar a pausa, vou passar ali... passa ali dentro para encher o garrafão d'água. E é isso. Vamos te assinar lá embaixo. Estou... estou... estou rindo já. Vamos te assinar já de frente, passa aí, né? Vamos te assinar a violada, viu? Eu já dormi aqui na curva, uma vez. Eu já dormi aqui na curva, uma vez. Mas olha, agora na da... dá para dormir aqui, olha como é que isto está cheio de lama, mas eu já estive aqui a dormir uma vez aqui na curva vou estacionar aqui ao lado deste porta-carros, os porta-carros é o meu presente português, trilhos simétricos, olha o que diz o que é que ele está a fazer é o que eu vou fazendo aqui nada, quando for na hora de ir embora eu vou me enfiar para ali vou entrar para dentro das bombas como se fosse para combustível, se é que eu paro ali exatamente onde aquele caminhão está a passar eu paro ali e já enche o depósito d'água, os cruzes andarem a carregar com o depósito d'água, isto é 20 litros d'água ok, ainda pesa um bocado tá lá, vamos lá aqui fazer uma pausazinha, até já meus amigos, ora bem meus amigos, a gente parou aqui neste parquezinho de Mauque esqueci de ir buscar água, então já não vamos, paramos aqui, estava a chover fiz um cafézinho, fiz um maçã e fiquei aqui quase a deixar-me dormir, tanto que esqueci-me de ir buscar água, estou sentado a acabar a água aqui esqueci-me de buscar água ali, mas bom, ali à frente também se a gente também banha água a gente já está com 7 horas de condição por isso posso fazer no máximo mais 3 horas vamos andando a ver aqui mais um pouco a gente deve estar a passar por Deus agora já temos horário para passar por Deus bem, que eu ainda ia estar a arriscar a passar por Deus e acabar morando por Deus aí complica não então o tempo como podem ver, está meio chuvoso é estado assim o dia todo teve um bocadinho todo, o tempo meuzinho não choveu, mas depois, ó é estado assim mesmo e é isso vamos lá andar a gente não consegue chegar à fronteira hoje vamos ter 10 horas depois de ter que ficar para aí aí uma ou duas áreas de serviço antes da fronteira acho que vai encabar por ali mesmo é isso não sei se é para trocar aí ainda não disseram nada se disserem alguma coisa deve ser marginado se não é para a gente seguir para para a Galícia ninguém a dizer nada a gente vai seguir para a Galícia para todos a fazer a entrega nisto a fazer a entrega nisto isto é uma carga dentro de ti quer dizer, ele carregou em dois sítios mas é para descargar num sítio só na Galícia na perto de Santiago olha que tempo, como é que está mara que o tempo está a melhor ao manhã então também estamos na altura disto estamos em Favareiro é Favareiro é suposto estar assim mesmo parece mas tem problema também fica meio triste os dias assim e estava o sol tão bonito hoje de manhã o solzinho tão bonitinho e agora está assim vamos lá vamos lá vamos lá vou fazer mais de três horas e a gente já pode parar para descansar e aí tudo é que bota onde é chovendo então já andei quando era novo andei muita vez de moto e ficando tinha chovendo mas debaixo da água nossa eu punha jornais na canela debaixo das calças jornais que era para a água e o frio não entrar para as pernas mas o jornal era mais por causa do burinho quem é que fez isso? quem é que é nesse tempo? os jovens não sabem o que é isso agora os jovens não sabem o que é isso mas eu eu ia trabalhar eu ia de bicicleta tinha aos meus 15 anos por aí eu ia de bicicleta para o trabalho e eu punha jornais nas pernas por baixo das calças porque eu ia de bicicleta porque eu dava quase uma hora de bicicleta até lá chegar aquilo era fora do montinho ainda era longe e então eu ia de bicicleta mas não foi frio que carasso estava quieto era do meu jornal das pernas em baixo das calças uma vez que suei quando eu cheguei ao trabalho estava a andar de roupa e tinha a carna preta por causa da tinta do jornal cara que me mostra mas enfim as coisas que meias passam na vida não é? bom é tudo um aprendizado e vamos lá agora despachar então e na mota na mota chegava antes tinha para comprar um casaco pava para a mota um blusão como a gente chamava na altura eu punha jornal no peito mas claro não era encostado ao corpo eu punha tipo a texar e um polo cá e depois vestia um casaco que era o que havia as vezes era um casaco de ganga ainda tenho esse casaco de ganga ainda em casa vestia um casaco de ganga uma vez só eram outras épocas depois punha jornal por baixo da do pó ou do pó como a gente chamava punha jornal que era para apanhar o vento no peito não era um ferro que era assim o inverno eu via de moto e depois quando chegava na casa da namorada a pé dos amigos eu tirava aqui sem ninguém ver é que é que é que as coisas eu ia fazer quando era novo é que outros tempos quem nunca quem nunca né quem nunca então vamos lá embora aqui na chuvinha está tudo a comer banho graças a Deus mas mas três horitas no máximo a duas e quarenta a gente já para e acabou o dia bora lá então a última etapa agora até já bora 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 cá estamos nós aqui a chegar a lavene vamos ficar aqui esta noite já estamos com nove horas e quarenta e agora e agora é que aliviou um bocadinho a chuva mas tentado aqui ir a água que imitou nove horas e quarenta e dois mas bora lá já estamos dá falta uns cinquenta e tal quilómetros para chegar lá a área de serviço da Cepsa que é para trocar de reboque pois é mandaram-nos mensagem agora que a gente é para trocar de reboque claro que já não posso trocar hoje troca-se amanhã de manhã mas ainda estamos a cinquenta e quatro quilómetros neste momento dessa área de serviço que é a Cepsa a primeira área de serviço assim que a gente entra em Espanha então quem vai trocar comigo é uma moça uma mulher que trabalha aqui que é a Isabel ela é uma espanhola já cá está o tempo quando eu para cá vinha ela já cá estava ela é muito cinco estrelas por acaso é muita parceira então vou trocar com a Isabel a nossa amiga Isabel vai trocar de reboque comigo mas ela só vai chegar a área de serviço lá para uma da manhã por isso ui não tem muita pressa não porque se ela vai lá chegar a uma da manhã ela só vai acordar lá paz não vamos a ver o que é que vai acontecer vamos a ver eu de toda a maneira vou lá estar às cinco da manhã disseram para lá estar às cinco da manhã tudo isso vamos a ver provavelmente ela já vai estar desengatado se ela estiver desengatado a gente agarra e engatem já está era bom apanhar espaço aqui mas não é são 13h40 era bom apanhar espaço aqui mas esquece já está tudo ocupado aqui engaste aquilo a perder não tem problema não tem problema mas não tem problema para o mal o que a diferença vai fazer este caminhão aqui é com o que a xeca vai bem cargado Aquele gajo tem o trator ali dentro, ah é só o trator, ia dizer como é que o gajo vai fazer para sair dali. Tá, não me digas que isto já está cheio a esta hora, às 13h50 já está cheio, vou voltar a parar. Meu Deus, por esta eu não estava à espera, aqui só tem 15 minutos para andar. Hum, que graça, olha lá, o gajo parando aqui na curva, já está assim tão cheio isto, nossa senhora, este trituânio também está à procura de sítio para estacionar. Será que tem mais algum parque ali à frente, deixa eu ver o que isto está aqui. Temos sorte, estava aqui um gajo a sair do espaço e a gente vai estacionar aqui no lugar não. Mas tinha aqui mais lugares aqui à frente. Mas tinha aqui mais lugares aqui à frente. E já fica bem alogado primeiro para não atrapalhar ninguém. Não, mas tinha aqui. Muita gente vai ver o que está aqui, mas. Não tem aqui, mas tem aqui. O que está aqui é muito bom. O que está aqui é muito bom? A gente vai ver o que está aqui. em cima está aqui um contentor do meu lado, está aqui um contentor aqui do meu lado, deve ter bastante espaço, dá para abrir a porta sem bater no homem, e aqui deste lado, está bom, está feito, ia estacionar ali naquele espaço ali, mas como este saiu daqui a gente já parou aqui, e está feito meus amigos, e é isso, vamos parar, 9 horas e 48, está feito o dia, amanhã é outro dia, então vai meus amigos, todos vocês, já me está avisando, 9 horas e 48, vamos lá aqui então fechar o dia, e amanhã a gente segue lá para ir trocado a boca com o nosso colega, a nossa colega aliás, que eu acho que a Isabela é a única mulher que está aqui a trabalhar, já esteve aí outras duas, mas acho que elas foram-se agora, a Isabela é a única que continua aí, então vá, até amanhã, muito obrigado, um forte abraço para vocês, obrigado pelo apoio, isto é a vida de um caminista, o meu nome é Dado Pou, fiquem com Deus, meus amigos, até amanhã, fui!